E o Zaunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zaun, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um Relatório de Zaun, nosso resumo diário de notícias E como você sabe, eu sempre peço pra você, eu sempre digo, o seu gostei faz toda a diferença Então você que apoia o canal do Laboratório, você que tá aqui todos os dias assistindo os nossos vídeos Não esqueça de deixar o seu gostei sempre no começo E se você quiser apoiar mais ainda o canal, se inscreva aí, vem fazer parte dessa nação Zaunita Vamos dominar o YouTube, vamos sempre trazer novos conteúdos aqui e falar sobre League of Legends todo dia, é claro Bom, hoje a gente vai começar o nosso Relatório de Zaun pedindo perdão por ontem Ontem eu falei sobre os novos elos, né, que a Riot vai colocar novas ligas e tal Mas eu não coloquei no jogo, eu não coloquei a imagem, você simplesmente não viu, né Então, dessa vez eu coloquei aqui, cada uma das ligas, o Ed, ele tá postando uma por dia Então a gente chegou no mestre hoje, falta ainda o grande mestre E falta ainda o desafiante também, o grande mestre, a gente já viu na verdade, só falta o desafiante mesmo E é isso aí, eu achei bem mais bonito, como eu comentei ontem com vocês, né Essas ligas tão parecendo muito com capacetes, mas eu gostei mais do estilo gráfico delas E tá muito mais parecido com o emblema que fica no seu perfil, porque aquele emblema que você tem atualmente É muito arcaico, é da época que o League of Legends nem tinha cliente direito Então, eu achei isso interessante Bom, eu também queria agradecer muito a Riot por ter arrumado o bug, né, dos vídeos que estavam tomando flag, né Ontem eu postei o vídeo da análise do jogo do Mundial, que poucas pessoas tiveram interesse de assistir, infelizmente E aquele vídeo tomou um flag, eu postei mesmo assim, né E a Riot já resolveu o problema, eu conversei lá com o pessoal Muito obrigado de verdade aí, Rito Gomes, por ajudar a gente que cria conteúdo aqui, né Sobre League of Legends, vocês são 10 Bom, agora que eu já falei sobre tudo isso, vamos responder uma das dúvidas que eu mais vejo que vocês têm, né Quando vai ter o bendito bolão do Mundial? Quando é que vai sair esse bolão do Mundial? Muitas pessoas vêm perguntar pra mim se vai ter bolão do Mundial E vai ter sim, clã O que acontece é que o Mundial, ele tá sendo dividido em 3 etapas A primeira etapa é a fase de entrada Depois é a fase de grupos E por fim vai ser a fase de eliminatório Ou seja, chaves e tal, né Essa fase que tá rolando agora é a fase de entrada Essa fase não é tão séria quanto a próxima fase Tanto que você tá vendo várias equipes pequenas jogando Você não tá vendo, por exemplo, as melhores equipes da Coreia As melhores equipes da China e etc Você tá vendo as equipes das menores regiões aí Das regiões menos competitivas aí Então, o bolão do Mundial vai tá começando dia 9 de outubro Que também é quando vai tá aí iniciando a fase de grupos, entre aspas, né Do torneio competitivo do League of Legends, beleza? Bom, agora vamos falar um pouco sobre as mudanças da pré-temporada Que a Riot lançou algumas mudanças bem interessantes, né Eu já comentei com vocês que eles tão mudando as runas e tal E o Maple Nectar, que é um dos writers que tá falando Conversando bastante com a comunidade sobre isso Ele postou algumas coisas que eu acho interessante compartilhar com vocês Vamos lá As torres, elas vão causar muito mais dano na próxima temporada Então, além de elas terem aquele escudinho que faz elas tancarem mais Vai fazer... vão dar muito mais dano também E isso é interessante de pensar Vamos ver quanto que vai ser esse dano a mais que elas vão causar nos campeões, né E a Riot comentou que também tá vindo em aumentar a amplificação Porque quando você toma um tiro da torre, você não toma tanto dano Aí vem o segundo, aí já é um dano mais Aí terceiro, aí já... aí quarto, aí é metade da sua vida por rede da torre, né Pode ser que eles aumentem isso também Mas vamos ver qual vai ser os números A gente não tem esses números ainda, né, Cláudio? Lembra aquele nerf do afunilamento de ouro? Que os caçadores, né Se eles tão farmando muito, eles começam a ganhar menos ouro Que é um nerf ridículo, né Eu até comentei com vocês que tava... tava lesando muitos caçadores Porque às vezes você ia bem no começo do jogo Ganhava muito ouro E aí você começava a ganhar menos ouro por pegar a farm Tipo, você farmava uma tropa e ganhava 5 de ouro Você matava o canhãozinho e ganhava 4 Umas coisas assim, né Pra nerfar o meta do afunilamento Que tinha um caçador que ficava farmando na selva e a rota meio ao mesmo tempo Que foi um meta que complicou muito aí pra Riot, né Então, eles vão tirar esse nerf que eles deram nos caçadores, né Na próxima temporada O que é muito bom ao meu ver Mas será que isso não abre espaço pra ter novamente aquele metagame de duo na rota meio? Bom, só o tempo vai dizer, né clã? Além disso, tem uma coisa interessante sobre as novas runas, né A Riot comentou que aquela runa de armadura, sabe De resistência, ela vai ser adaptativa Mas como é que vai funcionar isso? Adaptativo, 9 de armadura ou 9 de resistência mágica? Não faz muito sentido pra mim Até porque, sei lá, se eu tô fazendo a AD, né Aí eu vou ganhar armadura Mas às vezes eu tô jogando contra um campeão AP E se for o dano que ele me causa Será que, por exemplo, um Varus Que dá muito mais dano mágico do que dando AD no ATC Aí você vai ganhar adaptativo 9 de resistência mágica E vez de armadura Bom, a gente sabe que vai ser 9 pontos, né Agora a gente não sabe se eles vão reduzir isso, né Das estatísticas básicas Ou seja, pra você usar essa runa Você vai ter muito mais armadura do que você teria hoje em dia Porque vai ser 9 a mais no nível 1 Só que a gente não sabe Se a Riot vai tirar 9 de armadura de todo mundo Que eles fizeram ano passado, né Que eles tiraram 4 pontos de armadura de todos os campeões do jogo Pode ser que aconteça isso Pra compensar as novas runas que eles estão adicionando no jogo E se isso acontecer O dano físico vai ficar ridiculamente alto Porque os campeões já estão com pouca armadura, né E se o cara não estiver utilizando a runa de armadura Ele vai começar com quanto? 11 de armadura? Imagina uma Echa com 11 de armadura Que bagulho insano que não seria, né, Clem? Bom, além disso tem uma novidade muito interessante A Riot já tá fazendo um remake gráfico na Queen Mas calma, não é um big remake Não vão mudar completamente a campeã Só estão mudando as animações dela E na minha opinião tá ficando muito melhor Algumas pessoas falaram Não mudou nada, olha que porcaria Mas eu particularmente achei que mudou sim Ficou bem mais realista o movimento dela E eu sempre achei muito tosco A forma que ela anda, sei lá, se esgueira Anda estranha pra caramba Agora ela literalmente corre de verdade Ela não fica mais com aquele pernão todo torto E eu acho isso bem legal Principalmente porque eu gosto da Queen Uma das minhas campeãs favoritas dentro do League of Legends Agora remake completo nela Eu acho que vai demorar muito tempo pra rolar Porque ela é uma campeã Que eu acho que ela tá muito bem ainda Ela tem bons modelos Ela tem bons efeitos de habilidade Ela só precisa ser modificada um pouco no balanceamento Pra ser uma campeã Não tão desbalanceada quanto ela geralmente é Ou ela é ridiculamente quebrada Ou ela é uma porcaria completa Então a gente teve uma época agora que ela era ridiculamente quebrada Agora ela tá voltando a ser uma campeã que ninguém lembra que existe Bom, agora vamos falar sobre uma coisa interessante que tá rolando lá no servidor da Turquia A Supermassive, tá? Ela tá no Mundial E ela é da Turquia, tá? Só comentando aí pra você não se perder Pra cada vitória que a Supermassive tem Eles pegam o campeão que foi escolhido naquela Naquela partida O campeão que se deu Melhor, por exemplo Tinha um Varus que fez 20 barra 0 Então esse Varus Ele vai ter desconto nas skins dele Lá no servidor da Turquia Então você pode comprar as skins do Varus mais barato 50% barato Por conta da vitória que a Supermassive teve Olha que legal, hein? Muito interessante esse incentivo que eles estão dando pro servidor E a Supermassive, ela surpreendeu bastante no Mundial Porque eles venceram a G2 Que foi a campeã do Mundial do ano passado Então realmente a Supermassive veio com força total Esse ano tá se dando muito bem, né? Bom, agora vamos falar sobre uma crítica que tá rolando aí Aos emblemas do Mundial E eu já vi várias pessoas fazendo essa crítica E eu concordo em parte É praticamente impossível você comprar os negócios lá Sem comprar o passe do Mundial, né? O passe do Mundial, ele serve pra você conseguir resgatar emblemas conforme o dia passa Então você tem lá, né? Na sua parte de missões Resgatar esses emblemas Se você clicar, você vai ser redirecionado Pra parte de compra do passe do Mundial É pra isso que serve aquele passe De certa forma, vale a pena se você tem interesse em craftar alguma das coisas que tá ali, né? E lembrando que vai ter outros eventos mais pra frente Onde você vai poder craftar coisas também O problema é que está tudo muito caro Tá 400 emblemas um negocinho ali Isso é praticamente impossível conseguir, né? E é justamente uma das coisas que o pessoal tá mais criticando na Riot O pessoal tá detonando a Riot na comunidade internacional E se você tiver dúvidas de como funciona esse sistema Eu vou deixar link aqui do canal Minimapa Que é um maravilhoso canal Onde ele discute algumas coisas E eu acho que ele aborda muito bem esse tema dos emblemas, né? Então, em vez de eu ficar enrolando a linguista falando sobre isso Eu vou deixar o vídeo aqui Se você tiver curiosidade, assiste lá Deixe um comentário lá dizendo que você veio pro laboratório de zone Tá invadindo, é nóis Um grande abraço E vamos ver qual vai ser a próxima notícia do dia Bom, lá no NA o pessoal começou a postar algumas coisas meio depreciativas Zoando o pessoal aqui da América Latina, né? E o Brasil incluso Porque o Brasil também faz parte da América Latina Embora a gente não fale espanhol, né? E eles falaram o seguinte A América Latina está 0 barra 6 no Mundial Né? A Kabum perdeu 2 A equipe do Sul, né? Da Latina do Sul também perdeu 2 E a Latina do Norte também perdeu 2 A gente sabe que a América Latina vai ser fundida em um servidor Um mega servidor em breve Não sei como vai funcionar esse esquema aí Pelo menos eu li algo desse tipo há algum tempo atrás E o Brasil a gente já sabe, né? A gente tá passando por essa crise de esporte há muito tempo Pessoal arrogante Achando que tá tudo bem Enquanto na verdade não tá, né? E a gente vai continuar perdendo partidos assim Agora uma coisa triste de verdade É que o Brasil e a América Latina no geral Eles são a pior região de League of Legends do mundo Então pensa aí A gente é uma das maiores regiões em questão de investimento público Mas nós somos a pior região em nível competitivo Que coisa triste, né, clã? Eu sempre quis que o Brasil fosse o melhor Eu sempre torci muito pelos jogadores brasileiros em todos os tipos de jogos E é muito triste ver o meu jogo favorito, League of Legends, né? A gente se dando tão mal A pior região do mundo, clã Bom, mas hoje eu vou lançar um vídeo falando sobre isso, né? Dissertando sobre como a gente poderia resolver esses problemas E quais são os problemas que o brasileiro enfrenta, né? E eu vou tentar ser bem sincero com vocês, tá? Eu não vou ficar falando aquelas coisas que o pessoal geralmente copia e cola Não, falta investimento aqui, gente Olha só, tá faltando experiência internacional Não, eu vou ser bem direto e vou falar a verdade pra vocês O Brasil não ganha porque ele é medíocre mesmo E a gente tem que assumir e aceitar isso Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do Laboratório do Exaum Um grande abraço e até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí